vocês esse modelo que é lançamento em jeans, aquele jeans mais liocel, molinho, gostoso, com toque bem suave. E a gente vai começar com a primeira tonalidade. São quatro tons, esse primeiro que eu amo, vocês sabem que tá dentro da minha cartela, o fúcsia lindo. Ele tem finalização da manga, ó, manguinha longa, princesa, olha o detalhe das pregas pra fazer a princesinha. E aí, elástico, pra deixar no controle aí aonde você quer. A cintura é marcada com cinto faixa, que eu dei duas voltas, fui pra trás, voltei e finalizei com nozinho. Ele tem bolso, botões frontais, que não são funcionais, eles só estão aqui para dar aquela alongada. Ele tem um detalhe de Maria, olha que graça, pra dar leveza e o comprimento midi. Olá, meninas, Cristina da Emanuel, vocês viram aí que lindeza nós estamos trazendo pra vocês? Mais um lançamento, meninas. O vestido Mari, esse vestido Mari tem uma tecnologia muito boa, porque ele é um tecido, esse tecido tem céu, ele é um tecido que ele não esquenta muito, ele não esquenta, ele é um tecido super leve, você consegue sim estar usando ele no outono e inverno, é um modelo super versátil, tem esse comprimento midi. Olha só o vestido Mari aí, meninas, disponível nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo. O cinto faixa acompanha o modelo. Olha que modelo mais lindo, meninas. Tem as composições aí dos botões na frente, que é pra poder dar aí um alongamento em vocês. Fica muito lindo, charmoso, feminino, lembrando que exclusivo aqui da Emanuel Magazine. O nosso envio é pra todo o Brasil, já está disponível o vestido Mari. Olha só esse modelo, meninas. O furta-corro aí do roxo, olha só que modelo mais lindo. Impossível de querer uma cor só, né? A gente quer várias cores aqui, a gente quer todas as cores, aliás. Meninas, passando também pra agradecer aí os 20 mil inscritos, conseguimos chegar aos 20 mil. Muito obrigada a todas vocês. Esse modelo Mari, que tá nesse tecido aí, tem céu, um tecido super tecnológico, porque ele não vai esquentar o seu corpo, é aquele tecido jeans, um jeans, um tecido jeans super levinho. Meninas, vocês estão vendo aí no vídeo, né? Ele é desse jeitinho aí que vocês estão vendo, super levinho. Eu tenho ele no tamanho do P ao GG. Lembrando que o nosso GG desse modelo aí, vestido Mari, veste do 46 ao 48. A modelo aí, que vocês estão vendo, ela tá usando no tamanho G, tá? Então, olha aí, que lindo que fica o vestido Mari. Você consegue tá usando ele com escarpão, com sandália, fica muito lindo. E por ele ter esse tecido levinho, passa aquela impressão de feminilidade, de graça. Parece ali, lembra ali um cetim. É um tecido muito bonito. Meninas, quando vocês vão ver de pertinho, quando vocês adquirirem, você vai ver que a compra vai ser super assertiva. Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil. Vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, tá? Compartilha com as amigas. Se inscreve no canal. Lembrando que o envio é pra todo o Brasil. Não importa onde você esteja no Brasil, a gente manda pra você. Lembrando que a gente faz envio pro exterior também, tá bom? Olha só que lindeza. Vestido Mari. Já disponível pra vocês. Meninas, não esquece de deixar aí o seu joinha pra gente chegar nos 25 mil. Nos ajude aí. A gente já chegar nos 25 mil. E olha aí, disponível o vestido Mari. Deixa o seu joinha aí. Pra fortalecer o canal. Compartilha com as amigas. E se inscreve aqui. Pra você ver todas as novidades. Lembrando que todas vocês que são inscritas. E clica no link do WhatsApp. Você acompanha o nosso dia a dia. O dia a dia da Emanuel. As nossas caixinhas saindo. Você acompanha tudinho. Lindo o vestido Mari. Apaixonada por esse modelo. Adquira já o seu. É só clicar no link na descrição do vídeo. Beijo, meninas.